Muitos polícias militares hoje estão andando com as câmeras, o que você acha das câmeras? Eu acho que tinha que ter câmera no político, porque quem faz mal para a sociedade não é o policial não, é político quem faz mal. Vamos colocar uma câmera no João Doria e falar para ele andar com isso aí, pode colocar em mim também, eu sou voluntário, coloque em mim, coloque no meu carro, coloque no meu gabinete e vamos andar sendo monitorado durante todo o nosso trabalho. Vamos fazer isso, política, que vocês querem ficar colocando câmera nos policiais? Não sou contra, mas primeiro tem que se investir no ser humano, tem que dar um bom salário, um salário digno, um salário que o cara possa sobreviver sem ter que se matar de fazer bico. Que ele possa viver, né? Agora eles querem transformar a polícia de São Paulo, ai, aqui é igual Nova York. Pô, mas o salário daqui é uma merda, não é igual Nova York, entendeu? Então vamos colocar câmera primeiro nos políticos, se quiser me usar de cobaia, estou aí à vontade para vocês me usar de cobaia. Duvido que vai ter políticos aí que vão aceitar isso daí. Quem mais faz mal para esse país? Vai colocar nele no carro, no gabinete. É, coloque tudo, coloque online lá, ó, entrou aqui, já está sendo gravado, filmado e monitorado para quem quiser ouvir. Aí não pode. Agora querem colocar lá, até com ódio, o policial dá um peido lá, o cara fica sabendo lá, pelo amor de Deus. Aí o cara passa uma manhã, ó, caramba. O cara, ó, para, velho. Pelo amor de Deus. Como se o policial fosse para a rua para fazer maldade. Qual profissão não tem gente ruim e atira a primeira pedra? Sabe o que eu sou a favor? De câmera e o policial aciona. Você vai atender uma ocorrência? Então, beleza. Aciona a câmera, está filmando e está gravando. Você não acionou a câmera? Porra, pisou na bola, hein? Então, agora o ônus é seu. Você que vai ter que provar que você não fez por mim. Você entendeu? Por que você não acionou? Já gera uma dúvida. Entendeu? Mas deixa isso aí para o policial. E não fazer um pré-julgamento como se ele saísse na rua para matar, para fazer trapalho. O policial sai para defender a sociedade, gente. Pelo amor de Deus. Ganha um salário de merda aqui no estado de São Paulo. O pior salário do Brasil para delegado e investigador. O pior salário. E agora quer ele colocar a câmera. Eu estou lá em discussão com o vereador do PT. Do PT. Que ele me ouviu. Eu falei, não faça isso, cara. A GCM ganha tão mal, cara. Tão mal. Você vamos colocar a câmera, beleza. Quanto é o salário da GCM? Dois contos. Dois mil? Início de carreira. Dois contos. Os anos 38, velho. Você quer colocar a câmera, mas deixa o policial apertar o botão para filmar. Então, toda ocorrência. Aperta o botão e filma, malandro. Porque se der um Zulu, é só a prova. É isso daí. É isso daí. Não porque fica sendo monitorado o tempo todo com áudio. O cara fica assim, travado. Às vezes faz uma piada. Não sabe para quem vai ouvir isso daí. Não é desse jeito, gente? Às vezes você quer até conversar com o parceiro, né? E outro? Atender telefone. Você não pode atender a família. Cara, minha mulher está passando mal. Isso aí é privacidade, né? Vou bater ali. Vou ali. Porra, pelo amor de Deus. Quanto foi investido em câmera? É milhares de reais por mês. Só que não se paga um bom salário. Então, porque não aumentou o salário dos policiais. Não se paga um bom. Pois é. Não se aumenta o salário do policial e se investe em câmera. Porra, pelo amor de Deus, gente. Não faça esse pré-julgamento. Imagine você trabalhando com uma câmera ligada 24 horas, pegando o áudio, pegando tudo, velho. Não é isso? Pega tudo, né? Você atende a sua mulher, tem uma teta com a mulher, pronto. Alguém está te ouvindo do lado do outro lado, cara. Não é justo. A privacidade acabou. Não é Big Brother, não, cara. Não é Big Brother. Põe a câmera, beleza. Põe na viatura para filmar as laterais. Perfeito. Põe no policial. Ele aperta o botão. Entendeu? Ele vai ter lá. Pô, vamos filmar. Saiu para a corrente, o policial aperta o botão. Mas não 24 horas, 12 horas o cara lá sendo monitorado. 1 milhão e 200 mil reais por mês. 1 milhão e 200 mil por mês. Ah, é brincadeira, né? É tiração. Maravilha, Heelon. E aí, estando!